A campanha Janeiro Verde busca conscientizar sobre o câncer de colo de útero. Esse tipo de câncer é considerado altamente prevenível e mesmo assim os dados ainda preocupam. A doença atinge mais de 17 mil mulheres por ano no Brasil. No dia 10 de agosto de 2009, Maria Judite recebeu uma notícia que abalou os seus dias. Depois de idas a consultórios médicos, ter realizado vários exames, ela foi diagnosticada com câncer do colo do útero. Escureceu o mundo para mim, fiquei triste, muito triste, fiquei um dia todo sem falar, fiquei muito depressiva. Mas com tanto conselho, com tanta conversa, o doutor antes também me incentivou muito. E se eu fizesse tudo que ele mandasse, eu tinha as chances de ficar curada. Então, fui aconselhada por ele, ele que guiou os primeiros passos para o meu contato com essa doença. E estou aqui hoje, vitoriosa, na maior felicidade. Dona Maria identificou a doença na sua fase mais avançada, quando apresentou sintomas como sangramento vaginal, corrimento e dor. Estou aqui hoje, estou feliz, estou feliz. A maior vitória da minha vida é ter recebido a cura. E quero dizer a todos os pacientes que confiem e acreditem que o câncer tem cura sim. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer no colo do útero foi responsável por 6.627 mortes no Brasil em 2020. A estimativa é que de 2023 a 2025, cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com o tumor causado pelo papiloma vírus humano, o HPV. Um vírus que é facilmente transmitido na relação sexual, isso porque apenas o contato com a pele infectada já é o suficiente para a contaminação. Durante a entrevista ao Parlamento de Ponta a Ponta, a ginecologista Luciana Arcor Verde falou sobre os casos da doença na região norte. A gente tem uma incidência altíssima aqui na região norte e a gente tem uma mortalidade muito alta no Brasil inteiro. Mas aqui na região norte a gente destaca que ele ainda é muito preocupante. Então a gente precisa alertar as mulheres, as pessoas que têm útero, que devam procurar os serviços de saúde para fazer o exame de Papa Nicolau, que é o exame de rastreio. Esse exame vai ser um divisor de águas no que diz respeito a manter somente o acompanhamento ou partir para uma investigação mais apurada. Ainda de acordo com a ginecologista, um dos fatores desse alto índice são os tabus e a desinformação que circulam. Esse exame é super tranquilo, ele é indolor, ele é seguro, ele é feito de uma maneira muito tranquila. Você pense que é apenas a coleta das células que estão no colo do útero e que pode ser feito por um médico, enfermeiro. E não é nenhuma preocupação você fazer o exame, depois pegar o resultado, levar para o profissional de saúde e ter as informações necessárias do que precisa ser feito. As pessoas têm ainda muito no imaginário que fazer o exame já significa que tem o câncer, de jeito nenhum. Fazer o exame significa que você está antenada com a sua saúde. E esse exame, ele pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde, em qualquer laboratório, em qualquer consultório de ginecologista. E a gente tem oferta em todos os lugares, para todas as pessoas. Então, assim, não é desculpa não fazer o exame. Então, assim, não é desculpa não. Então, assim, não é desculpa não faz o exame. Obrigado.